A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei de privatização da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, a Sabesp. Foram 62 votos favoráveis e um contrário. A votação foi marcada pela violência policial contra os manifestantes contrários à venda da Sabesp com o uso de gás lacrimogênio e cacetetes. A PM agrediu os presentes dentro do plenário enquanto governistas se articulavam para a votação do PL. Mulheres, idosos e a juventude ficaram feridos com a agressão policial. A oposição ao governo não compareceu ao plenário para a votação. Em coletivo, após a repressão policial, o deputado Paulo Fiorillo, do PT, informou que os parlamentares do PT, do PSOL, do PCdoB, PV e PSB decidiram se ausentar do plenário em respeito à saúde dos deputados, uma vez que o local ainda tinha gás de pimenta e também por conta da violência policial. Então nós estamos repudiando a violência que ocorreu no plenário, o uso da força da polícia de forma exagerada. A gente teve bomba de gás de pimenta, todo mundo sofrendo e não dá para voltar desse jeito. Então nós não vamos participar do processo, não vamos voltar para o plenário. Em nota, os líderes repudiaram a ação da polícia militar. O uso da força policial para impedir a manifestação popular expressa toda a violência embutida da proposta do governador.